Durante uma operação na rodovia MG 050 no município de Capitólio, a Polícia Militar Rodoviária suspeitou de um veículo que era conduzido por um homem de 29 anos. Após ordem de parada, o motorista fugiu em alta velocidade. Imediatamente, os militares iniciaram uma perseguição. Bem, em determinado momento, o fugitivo virou bruscamente em uma estrada vicinal, colocando em risco a vida dos demais motoristas da via. Após entrar nesta estrada vicinal, o suspeito jogou pela janela uma sacola verde com uma grande quantidade de cocaína em pedra. Durante a fuga, o homem perdeu o controle do veículo e bateu contra um barranco. Após a batida, ele correu para uma mata próxima e fugiu. O passageiro, um homem de 45 anos, foi abordado e preso. Após quatro horas de rastreamento, o homem que havia fugido foi localizado e preso. Os dois homens e a droga apreendida foram encaminhados para a delegacia de Piuí.